e eu vou mandar sem pode pode não viado deve é mas tenta aí velho tenta mandar aí só para ver só só tenta só tá ligado E aí diferença que o bate não vai falar né o cara sumiu velho doco brabo mandou 10 reais caralho do custo tá porra o final de semana porra do porra fortaleceu muito velho estamos juntos demais hein pensando em tu aí mano doco procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição salve vinice aí mano quando você conhecia o streeter não viado cara você acredita que ele falou que não curte jogar de carvip seneca logo ele ou seja se o cara mais nerd do mundo de car falou que a carvip é ruim quem sou eu falou é isso eu falo alguma coisa para ele né aí porra só me falou tá falando olha c4 eu quero ver eu vou morrer aqui ó sempre isso né cara tô fazendo academia tá forte tem dois anos já que eu treino eu tô fazendo e aí eu tô pegando ver não puxa eu filha da p*** sem a bancazinha não consegue né rei o que você migrar valorante cara eu não jogo valorante tem um ano cara não tem como eu migrar para um jogo que eu nem lembro como que joga e nem sei jogar tá que pariu cara roxa se fundo bem amigo ele matou 99 e quando você mata alguém através da parede aí tá lá esse primeiro dois pontos é cinco por cento sorte quinze por cento de ontem tá por cento é levantar superação 50 por cento treino com muita dedicação e E aí E aí E aí E aí E aí e se a gente tá aqui para E aí E aí e aí E aí E aí e quem tinha um cara aqui que tu esse seu O que é isso? 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 눈al프ando muその Não tem fundo Caralho, o cara não abre, velho 99 base, cara 99 base Caralho, o cara não abre, velho Caralho, o cara não abre Transcrição e Legendas Pedro Negri